Música Então tá, começando mais uma videoaula Hoje a gente vai começar os toques que eu falei lá na primeira aula de Jeje Que é os toques que eu aprendi como toques do norte Só que eu digo toques do norte que eu falei ainda nordestino, mas é paulista e tudo Que são, vou dizer de fato, os toques de atabaque Porque o toque Jeje e o toque Congo que eu demonstrei nas últimas duas aulas Eu não vi eles sendo tocados em atabaques Eu vejo eles sendo tocados em luz, que são aqueles tamborzinhos de latas Beleza? Toque Jeje Entendeu? Temos três variações A gente tem o Jeje que vai ser o primeiro que eu vou mostrar Jeje dobrado, entre aspas, porque foi assim que eu aprendi esse nome Mas pode ser só Jeje de uma forma diferente E o Jeje chá floreado Que é um Jeje chá ainda mais dobrado Vamos dizer assim Então a gente vai começar com o Jeje chá Lembrando Rum Slap Abafado Então tá, vamos lá Vou começar com o Jeje chá abafado Depois eu vou pro Slap normal, assim, sem ser abafado Certo? Então tá, o Jeje chá abafado O Jeje chá, agora, estralado, né? Então tá Esse é o Jeje chá normal, né? Que depois, conforme o vídeo for passando A gente vai aprender os outros O que vai acontecer? Aqui, agora, eu vou colocar o tempo do vídeo Do primeiro Jeje chá, que é esse Onde começa a aula Do Jeje chá dobrado E do Jeje chá floreado Pra, né, conseguir Se tu não quiser ver esse Jeje chá Quiser ver o último já Ou quiser ver o segundo Aí é tu Jeje chá Eu vou mostrar primeiro a base só com uma mão E depois tu vai inserir a segunda mão No caso, lembrando Mão direita Mão esquerda Eu sou destro Então tá Mão direita, ó Só mão direita eu vou fazer, ó Que é Lembrando que aquela primeira partida É a última, né? Que são três toques aqui Tem tá Então, ó Beleza? Então tá Pegando tá Tum, tá Essas três batidas Vou fazer Certo? Pegando isso Então, essas três batidas Qual é Qual é o molho aqui, né? Pra conseguir fazer os quatro Tu vai ter a primeira batida de entrada Que é a última Logo a primeira Pode fazer com uma, pode fazer com as duas Não tem problema Então, ó Tá, tá, tum, tá Tá, tá, tum, tá Ou Beleza Então tá Isso é o Igechá padrão Agora a gente vai ver O Igechá dobrado, né? A única coisa que vai ter a mais Se tu aprender o Igechá Tu vai perceber que ele tem Um rum a mais, né? Que o rum é Então a gente tem Então, ó Agora tu tem Ta, tá, tum, tum, tá Ta, tá, tum, tum, tá Ta, tá, tum, tum, tá Ó Tá, tá, tá Tum, tum, tá Tá, tá, tá Tum, tum, tá Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E G-Chá dobrado então Entendeu? Ainda finalizei aqui no outro, não tem problema Vamos lá E G-Chá floreado então Que o que é? A gente está lá, G-Chá normal G-Chá dobrado Então o que é que tu tem? Tu tem Versão simplificada Tá, tá, tá Tum, tum, tum Tá, tá, tá Tum, tum, tum Tá, tá, tá Tum, tum Tá, tá Tum, tum Tá Tá, tá, tá Tum, tum Tá, tá Tum, tum Tá Pode ser até botar mais um tá ali E botar mais um tum Claro, sempre querendo evoluir e melhorar Mas a parte base Tá, 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 tum, tum, tá, 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 tum, tum, tá Tá, tá, tum, tá Então, floreado De novo Versão mais completa do GXA floreado É Vamos lá, devagarinho Versão básica isso A versão, então, mais, né, mais completona do floreado É Tá, 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 tum, tum, tá, tum, tum, tá Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá Tá, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá Certo? Essa é a versão, então, do GXA mais floreado Que daí percebe que disso Foi pra isso E foi pra isso Então tá, vamos lá O GXA normal GXA dobrado GXA floreado Normal Dobrado Floreado Mas então O que que é o GXA? O GXA é O dobrado O floreado Mas é isso aí Terminando mais uma videoaula aqui Agradeço a presença de todos E até a próxima